Música Quero saudar a você, que está nos acompanhando hoje no Santo do Dia. Hoje, dia 26 de abril, a Igreja celebra a memória litúrgica do Papa Santo Anacleto Mártir. Santo Anacleto, também conhecido como São Cleto, ele foi o terceiro Papa da Igreja Católica. Portanto, o segundo sucessor de São Pedro na Sé Apostólica. Ele era de origem romana, de família dos pretorianos. Convertido a fé, fez-se discípulo de São Pedro, se bem que por pouco tempo, mas o suficiente para absorver as virtudes angélicas na escola do seu mestre, de forma que se destacou por seu grande fervor e admirável devoção. Com sua afabilidade, ele conquistou o coração de todos, tendo especial simpatia mesmo entre os pagãos. São Pedro tanto apreciou o Santo Anacleto, que assim como São Lino, o designou para importantes trabalhos apostólicos em Roma e lugares circunvizinhos. Assumiu o trono pontifício logo após o martírio do seu predecessor São Lino, no ano de 79. Da mesma forma, enfrentou as dificuldades, perseguições e constantes investidas, defendendo com muita coragem as causas da Igreja de Cristo. Em todo o Império Romano, não havia província tão remota e nem rincão tão escondido que não sentisse os efeitos da sua caridade e preocupação com as necessidades dos cristãos. A um socorria com esmolas, a outros alentava com cartas, a outros consolava e dirigia com paternais instruções. Ainda que seu rebanho fosse extremamente numeroso, ele pastoreava os cristãos com extrema vigilância. Ao completar 12 anos do governo na Igreja, o Imperador Domiciliano, inimigo mortal dos cristãos, moveu contra a Igreja uma das mais horríveis e atrozes perseguições. Foram usadas todas as formas de crueldades contra os servos de Cristo. Deflaglou uma verdadeira tempestade que, simultaneamente, atingiu todos os cantos do Império. Tão fulminante foi a ordem de extermínio que somente em um dia tombaram milhares de mártires cristãos, cujo sangue correu desde a parte central até as regiões mais longínquas do Império. Mas pouco caso o tirano fazia da exterminação do rebanho, pois ele tomou conhecimento que o pastor ainda vivia e, por isso, concentrou contra ele toda a sua ira. O pastor era o Papa São Cleto. Ordenou aos guardas que fosse encontrado o romano pontífice, o qual não cessava de percorrer dia e noite todas as cidades e lugarejos, campinas, grutas e mesmo cavernas usadas como esconderijo cristão. Na sua peregrinação, Santo Anacleto procurava consolar e assistir os cristãos durante este duro período. Acabou sendo encontrado e foi arrastado e metido num cárcere, amarrado por cadeias. Grande alegria demonstrou para a admiração de todos, pois nutria o desejo de poder derramar o seu sangue como Cristo. O tirano, ainda que impaciente em acabar com a vida do pontífice, lhe submeteu diversos tormentos. Foi, pois, finalmente martirizado no dia 26 de abril do ano de 92. Os seus restos mortais se encontram na igreja de São Pedro, no Vaticano. Santo Anacleto, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.